Boa noite a minha diretora, boa noite senhores vereadores, boa noite ao público presente. Senhor presidente, eu peço consciência para ler um documento. Eu faço uso da tribuna nesta noite apenas para ler um documento e solicito em seguida que ele passe a fazer parte do juízo de direito da primeira vara da comarca de Itapcerica da Serra, cartório do primeiro ofício judicial, ofício 1510, processo 1327, ação, mandato de segurança, Itapcerica da Serra, 24 de novembro de 2009. Senhor presidente, atendendo ao que foi requerido por Ana Salete Leite, Cássio Aurélio Coelho da Silva, Gil Cinei Domínguez da Paz, Jorge Soares Godinho, Marcelo Paulino, Elayne Camão Bison, Rafael de Pinto Souza e Rafaela Moreira Apis Pinto, nos autos do mandato de segurança em pedrado contra a ato da mesa diretora da Câmara Municipal de Juquitiba, com o presente, remeto a vossa excelência a copa da inicial e refisito informações sobre o alegado, no prazo de 10 dias. Outro sim, cientifico que foi deferida a eliminar, suspendendo os efeitos do ato atacado, determinando a imediata recondução dos exonerados. No ensejo, expressa a vossa excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Antônio Augusto Galvão, de França, Ristoff, juiz de direito. Ao excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Juquitiba, senhor José Belarmino Nunes Bernardo. Na sequência da leitura, leio a conclusão dos autos. Aos 24 do 11 faço conclusão desses autos ao meretríssimo juiz de direito, doutor Antônio Augusto Galvão, de França. Constato, em parte, a verossimilhança do alegado eis que a demissão dos funcionários foi feita pela mesa diretora, sendo que isso não consta no rol de atribuições de tal órgão, constante no regimento interno da Câmara, dos vereadores, folhas 75 e 76. Assim, o ato da mesa, número 66, de 2009, é viciado por ausência de atribuição administrativa. Quanto à urgência da medida, essa pode ser verificada pelo próprio afastamento indevido dos funcionários. Desse modo, defino eliminar, suspendendo os efeitos do ato atacado, determinando a imediata recondução dos exonerados. Requisitem-se informações ao presidente do órgão impetrado, que deverão ser prestadas em 10 dias, após vista ao MP, ao Ministério Público. Em seguida, conclusos, em tempo, autorizo o encaminhamento do ofício dirigido à autoridade impetrada, através do patrônio dos impetrantes, que deverá apresentar, logo em seguida, o comprovante de entrega. Antônio G. de França, Ristoff, juiz de direito. Data 24 de 11 de 2009. Nós, os quatro vereadores desta Câmara, fizemos uma representação junto ao juiz por nos sentirmos lesados pela conduta com que nós somos tratados nesta Casa. Nossos assistentes legislativos já foram demitidos uma vez em abril e agora pela segunda vez neste mês de novembro. E as justificativas não foram apresentadas. Por isso, então, nós estamos apenas utilizando os mecanismos de direito legal, que é fazer com que a justiça seja feita e que a lei seja aplicada para os novos vereadores e não apenas para cinco ou para quatro. Boa noite, senhores. Boa noite aos internautas. Eram essas as minhas palavras.